Jangate, 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 jangui Ai, moleque é pravo mesmo, tá sabendo mesmo? Jangate, jangui Não adianta nem falar, né? É ele mesmo DJ Max, tá ligado? Mais revoltado como nunca, tá ligado? Moleque é pravo mesmo, tá sabendo mesmo? Aê, DJ Max Vamos ritimar essa parada, né? DJ doce da foda Já faz pra do parque, mano Jangate, 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 jangate O DJ Max que tá tocando no beat, ele é brabo, no beat, ele é foda Prende e salta, prende e salta a ponta da perroca Prende e salta, prende e salta a ponta da perroca O DJ Max que tá tocando no beat, ele é brabo, no beat, ele é foda